Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês galera, eu tô muito feliz nesse vídeo, tá? Mano, chegamos a marca de 40 mil seguidores, 40 mil inscritos aqui no meu canal do YouTube, então galera, eu tô muito, muito feliz mesmo. Galera, eu esperei muito tempo por esse momento e cara, finalmente chegou, 40 mil inscritos mano, é muita gente, é muita gente. Cara, eu não consigo imaginar o que seria 40 mil pessoas juntas, sabe? Todas as pessoas, mano, 40 mil pessoas se inscreveram no meu canal, então eu tô muito feliz por isso mano. Na cidade onde eu moro galera, tem apenas 12 mil habitantes, então o meu canal é maior do que a minha cidade mano. E eu sou muito feliz por isso. Então eu queria mano, agradecer a cada um de vocês por ter se inscrevido no canal, ter assistido os vídeos, dado like né? E com esses 40 mil seguidores, esses 40 mil inscritos que chegaram, no caso batemos a meta de 40 mil, aconteceu algo também muito top galera. Galera, pra quem não sabe né, quem tá por fora dos vídeos, mas quem está acompanhando, olha só mano, esse ano eu montei um estúdio e tal, vocês podem ver mano aqui atrás, olha só. Espuma acústica tá? Eu botei espuma acústica no meu quarto, pra melhorar o áudio dos vídeos né? Comprei uma câmera melhor né, um celular novo, pra poder trazer uma imagem melhor pra vocês. E eu, mano, finalizei uma coisa, assim eu, eu concluí um sonho de anos galera, que eu tava esperando há muitos anos pra isso acontecer. Galera, eu comprei um PC top, um PC da NASA, mano, eu vou gravar muita coisa legal pra vocês. Mas, eu paguei muito, muito, muito caro neste computador, eu vou falar isso no vídeo do review tá? Que eu vou mostrar o PC pra vocês, mas eu paguei muito caro neste computador. Por que eu paguei caro? Porque eu quero investir neste trabalho do YouTube, eu quero continuar com o meu canal, eu não vou desistir tá galera? Já são 7 anos aí no YouTube, já me ferrei bastante né, vocês sabem, pra quem conhece minha história no YouTube. Porém, eu não desisto né, estou aqui e eu quero continuar mano. Comprei um PC top pra gravar vídeo pra vocês, gravar uma coisa ainda melhor. Cara, eu vou continuar com os vídeos de tecnologia, dicas de compras, achina, unboxing, review. Como eu falei né, muita tecnologia, games também, tô pensando em gravar algumas gameplays. Porque agora com o PC novo, eu vou poder gravar qualquer coisa que eu quiser, porque ele roda tudo mano, é um PC da NASA. Então, eu só queria agradecer a todos vocês, muito obrigado galera, muito obrigado por tudo, pelo apoio. Isso me ajuda muito, muito obrigado, 40 mil inscritos. Mano, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. E galera, agora o próximo objetivo seria no caso os 50 mil inscritos né. Porém, eu não vejo mano, a hora de chegar nos 100 mil inscritos. Porque daí eu ganho a placa do YouTube né, a placa de 100 mil inscritos né. Uma gratificação que o YouTube dá, por você ter atingido a marca dos 100 mil seguidores na plataforma. Então, não vejo a hora desse dia chegar mano, 100 mil inscritos né. Porém, agora a meta é 50 mil. Então, vamos que vamos galera, vamos produzir vídeo, vamos fazer bastante coisa legal. E eu conto com o apoio de vocês. E se você está assistindo esse vídeo até o final, você precisa me ajudar agora. Comenta aqui nos comentários, o que que você quer assistir no canal. Como eu falei, a minha ideia é continuar com os vídeos de tecnologia, unboxing, review, dicas de compras da China. E eu estou pensando em gravar gameplays galera, gravar jogos tá. Porque meu, mano, minha paixão mesmo é games né. Eu sempre gostei de videogame, jogos, jogar no computador. Então, comenta aí tá, bota nos comentários se você quer gameplays no canal. Ou qual outro tipo de vídeo que você quer. Porque as vezes eu vou gravar alguma coisa diversificada também. Como vlogs tá, por exemplo. Fazer um vlog diário ali, no meu dia a dia. Então, comenta aí. Você quer gameplays no canal? Ou você quer mais algum tipo de vídeo além disso? Então, espero que me apoiem galera. Eu vou ficando por aqui, esse aqui é um vídeo bem curto tá. Porém, é um grande agradecimento a vocês. Tudo isso aqui galera, que eu faço, tudo isso que eu gravo aqui no Youtube. É por vocês, é pra vocês, é pros meus inscritos. Então, sou grato por tudo. Obrigado pelos 40 mil inscritos, pelos 40 mil seguidores. E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto mano. Em breve, vários vídeos pra vocês legais tá. Tô pensando em gravar 4 vídeos diários, ou 8. Porém, daqui a um tempo. Mas por enquanto, 4 vídeos diários quando o PC novo chegar. Então, é isso aí. Dá muito like nesse vídeo. Comenta aí nos comentários o que eu pedi tá. Beleza galera, tamo junto. E é nóis mano. Muito obrigado galera. Muito obrigado, de coração mesmo. Tamo junto. Tchau. Tchau.